Eu cultivo flores de plástico E eu converso com elas como se fossem flores normais Mas, sabe como é? As conversas são bem superficiais As pessoas compram suas flores de plástico Eu prefiro fazê-las porque eu dou um toque pessoal Sempre vai existir um jeitinho para tudo Mas é isso mesmo que você quer para o seu futuro? Utilize água agora E você nem precisa se preocupar com água